Bem-vindos ao Coração do Brasil, eu me chamo Stalker e galera, o vídeo não vai ser nem dividido em capítulos aqui, porque é informação rápida e eu não quero estender um vídeo para falar coisas que são bem simples, mas que são bem interessantes. Vocês sabem que o passe de temporada dessa temporada agora, ele está sumindo, ele está se acabando, em menos de 20 dias ele deve estar terminando. E está chegando um novo passe de temporada e eles começaram a anunciar essas coisas novas que vão chegar. Basicamente está tudo aqui, vocês já estão vendo, uma cabine, várias partes de estrutura e decoração. Essa é a primeira parte, geralmente são 4 devblogs, que são daqueles postos no risco que está acontecendo. Está aqui a cabine, para vocês darem uma desolhadinha, decoração e o resto são partes estruturais. Tudo relacionado à aviação, e vocês sabem que tudo que é relacionado à aviação é da facção dos nômades, até está marcando aqui. E o seguinte pessoal, essa cabine vai vir com um radar embutido, está marcado aqui. E também ela tem uma habilidade ativa, que você consegue fazer com que destaca os carros em vermelho. Como que isso funciona, não foi descrito para nós ainda. Mas eu acredito que essa cabine consiga meio que enxergar através das paredes. Eu acho que deve ser isso que deve estar acontecendo com essa cabine. Porque ela deve ter um Doppler embutido nela, com um pouco mais de alcance ou um pouco menos de alcance que o próprio Doppler. Então você não vai ter que usar um ponto de energia para estar utilizando o Doppler. Por ser a cabine dos nômades, ela deve ser uma cabine média ou leve. Deve ser uma cabine rápida e provavelmente deve ter 12 pontos de energia. Então isso aqui é basicamente o que saiu do DevBlog, que está aparecendo para nós por enquanto. Essas estruturas, essa parte de decoração e a cabine. Não tem informação nenhuma delas por enquanto. A gente sabe que também tem o evento daquele de helicóptero chegando, que é um evento bem legal. Mas tem outra coisa aqui bem interessante. Esse aqui foi um wallpaper que eles postaram. E aqui vocês conseguem ver partes do jogo. As rodas de concorrente, a Punisher, a cabine nova está marcando aqui. As helices que tem. Vaspe ou Paralide, não sei exatamente o que é isso. Mas aqui nesse canto aqui a galera se atentou legal. E ninguém até o momento sabe exatamente o que é. Coisas que podem ser. Pode ser uma CK, ou seja, um kit de modificação visual da Cyclone. Pode ser. Pode ser uma Cyclone épica, com dois canhões. Também pode ser. Assim como tem uma Trasher, é tipo a antecessora da Hatcher. Apesar de que na hora de fabricar ela, a gente utiliza a GL. Então pode ser que seja uma Cyclone épica. Pode ser também uma Auto Keno Relíquia. Acho pouco provável disso acontecer, porque saiu a RL9 há pouco tempo. E ela é uma Arma Relíquia. E geralmente eles demoram entre um ano e seis meses para pôr a Arma Relíquia nova. Isso quando não demoram mais. Então eu acho pouco provável. Mas, tendo em vista que a próxima Arma Relíquia que vai sair é uma Auto Keno. E está caindo na facção dos Nomads. Pode ser que seja uma Auto Keno Relíquia. Não é de se duvidar que esteja chegando. É pouco provável, mas sim. Tem chance disso chegar para nós na próxima atualização. Lembrando que se vir, ela não vai vir dentro do passe. Ela vai ter Craft igual a RL9, provavelmente. São peças aleatórias que eles vão colocar. Geralmente peças de packs que você não consegue pegar, que são bem caras. Tudo para fuder o jogador padrão de Crossout. Mas é o que a gente sabe por enquanto. Quem quiser ver esse wallpaper, ele tem no próprio site do Crossout. E vocês conseguem ver na parte dos wallpapers. E além dessa hélice aqui, pessoal, eles também postaram uma outra. Que é uma menorzinha, pequenininha, quase tipo do tamanho do rover. Só que ela vai para cima da cabine também. Então ela provavelmente é só do evento. E pessoal, basicamente é isso que tenho para mostrar para vocês hoje. São informações rápidas. Mas com certeza deve estar chegando mais desses devblog assim que possível. Eles vão estar postando aos pouquinhos para estar ali fomentando a comunidade do Crossout. Esperamos que também chegue um passe decente. Pelo menos equivalente a esse último passe. Que veio bastante coisa legal. E que não venha com tanto isqueiro. Porque esses bagulhos do isqueiro são um pé no saco. Dessa forma que foi posta, pelo menos eu acho, muito chato. E mais uma vez a gente tem um passe que precisa completar com dinheiro. E eu acho isso muito chato. E muito paia mesmo. Então esperamos que o próximo passe seja mais bem feitinho, melhor. Esse passe agora que a gente teve, o último, né. Foi um dos melhores que saiu. Teve bastante item, bastante coisas. Foi um passe bom, num quadro geral. Perto dos outros passes ele foi um dos melhores. Perto dos primeiros passes, ele ainda assim não foi um passe muito bom. Para quem está ligado, os primeiros passes de batalha. Eles tinham as blueprints, coisas que eram permanentes. Que você pegava para a sua conta. E isso nem apareceu mais. Isso é um pé no saco. É um caso da Omni, da Beholder e alguns outros itens. E isso aconteceu só com os primeiros passes, né. Você pegava essas coisas que eram permanentes para o seu perfil. E agora não tem mais. Não colocaram nem um outro meio passe para a gente conseguir pegar essas benditas blueprints. Então quem não tem ficou sem e não tem como pegar. Só em eventos ou comprando packs que você recebe essas blueprints. E elas não são permanentes. Elas são utilizáveis, elas são gastas. Você fez a cabine ou o item, ela gasta e some. Diferente de ficar permanente no seu perfil. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de clicar no botãozinho de gostei. E também se inscreve no canal se você for novo por aqui. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E deixa um comentário do que você está achando. Como é que vai chegar esse novo passe aí. Beleza? Valeu, falou e um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho